Lá vem o trem, vem da cidade Correm os homens em quantidade Pra ver amigos e comprar jornal E os molequinhos com tabuleiros Entram nos carros dos passageiros Contando os gritos da biglã Rolete de cana De cana caiana De cana criouca Rolete de cana Rolete de cana, de cana De soca, rolete bem doce E a gente o cana Rolete de cana A gente o cana Já vai o trem, já vai se embora Veio atrasado, fora de hora Como é costume sempre se agar E regressando ao povoado Só se huda agora no ar parado A garotada canta rola Rolete de cana De cana caiana De cana caiana De cana criouca Rolete de cana De cana caiana De cana caiana